E aí, pessoal! Beleza? Sejam bem-vindos ao canal de DVD Robes! Vamos lá para o motovlog com drone! Isso aí! Hoje, sabadão de manhã, saindo um pouco aqui da quarentena, mas de moto, com capacete sempre na cabeça. Evitar contato aí com outras pessoas, locais aglomerados. Na verdade, eu só quero dar uma voltinha para ver como é que está o movimento nas ruas. E também para fazer uma imagem com drone lá de cima, para a gente ver como que está o movimento aí. Se o pessoal está ficando dentro de casa mesmo ou não, para ver como é que está aí. Olha que beleza! É nóis! Então, pessoal, já vai deixando o like aí, inscreva-se no canal, ativa o sininho, deixe seus comentários aí. Me siga lá no Instagram, se você quiser ser membro aí do canal, você pode ser membro também. Apenas R$4,99 por mês, você ajuda o canal aí. E fica por dentro de conteúdos exclusivos. E também faz parte do grupo de WhatsApp dos sobrinhos do Tio DVD. Beleza? Olha lá, pessoal, vamos passear. Vamos ver o movimento. Dá para ver que as ruas estão bem vazias. Sábado, pessoal, aqui é bem movimentado, principalmente esse trajeto que eu vou fazer. Porque tem a linha verde aqui, né? As melhores praias da Bahia. São as praias da linha verde. E o acesso é via Estrada do Coco. Então, todo mundo que sai de Salvador para ir para essas praias, passa aqui pela Estrada do Coco. E o trânsito aqui, pessoal, sábado é esse horário. Olha, esqueci de desligar, certo? Agora é 10h43 da manhã. Sábado é esse horário aqui, pessoal. É lotado. Lotado o trânsito. E eu estou curioso para saber como que está. É uma saídinha rápida de casa aí. A gente está evitando ao máximo sair às ruas, ter contato aí com pessoas, locais muito aglomerados, né? Vamos ver se todo mundo está fazendo isso aí. Eu acho que a galera está saindo mais de casa somente para o necessário mesmo. Aí, pessoal, geralmente aqui já começa o congestionamento. Está realmente mais vazio. Esse horário aqui, pessoal, de sábado não dá para andar nessa avenida aqui. Tem bastante carro ainda na rua. Mas dá para ver que o movimento está bem mais fraco. Não está tão movimentadão, não. Vamos até lá na frente para a gente ver. Aí depois eu quero voltar e fazer uma imagem aérea com o DJI Mavic Mini. Se vocês quiserem adquirir um drone aí, pessoal, vai ter contato aí com o Jair da Drone Livre. Patrocinador oficial aqui do canal Tio DVD Robbins. Vou deixar o WhatsApp dele. Está bem lotado aqui. Está cheio de carro. Lotadinho de carro na Lebo Square. Lojas americanas. O farol está semáforo, né? Está piscando aí laranja. É. Está bem movimentadinho. Pensei que ia estar bem mais vazio. Mas, enfim. O povo tem que viver também, né, pessoal? Olha o shopping, ó. Esse shopping aqui. Estacionamento bem cheio. É. Sei não. A economia não pode parar totalmente também, né, pessoal? Tem que ter cautela. Tem que ter cuidado aí com a contaminação por esse vírus aí. Mas também a vida continua, né? A economia tem que girar. A vida tem que seguir. Então, o movimento de lá para cá também não está tão intenso. Mas também não está tão paradinho, não. Pensei que ia estar bem mais vazio, sabe, desse horário aqui. Inclusive, eu estou contribuindo para o trânsito, né? Resolvi sair de casa de curioso. Para ver como é que está aí o trânsito. Para ver se está tudo parado mesmo ou não. Vamos ver ali, ó. O Walmart, como é que está? Tem o Walmart aqui, ó. O Hyper Ideal. O pessoal atravessando aqui. Tem passarela, mas o pessoal passa lá na rua. Não está nem vendo. Olha o estacionamento lotado, gente. Até porque nos mercados, bastante gente está fazendo compra, né? Para garantir os suprimentos aí durante esses dias de quarentena, durante a semana. Mas está cheio o estacionamento do mercado, hein? O pessoal, tem o pessoal brabo, né? Com a galera que está indo para o mercado comprar muita coisa, tal. Eu acho que comprar o essencial, pessoal, não tem problema. Mas tem gente que exagera, velho. Ô louco. É claro que nos atacadão da vida aí a galera faz compra para supermercadinho de bairro, mercearia. A galera tem que entender isso também. Não é todo mundo que vai no atacadão fazer compra para casa. Porque o movimento nos mercadinhos de bairro, nas mercearias, acabou aumentando também, né? Então a galera está indo mais fazer compra. Está fácil reabastecer o estoque para atender o pessoal dos bairros e tudo mais. Então a galera aí que está chamando o pessoal que está fazendo compras aí no atacadão de egoísta, onde é civil, compra tudo isso. Velho, eu acho que para casa eu mesmo comprei o necessário para ficar o máximo possível dentro de casa sem precisar sair. Mas tem gente que é sem noção mesmo. Tem gente que... Nossa, parece que vai acabar o mundo, né? Mas vocês têm que entender que nos atacadões aí não é egoísmo. Muitas pessoas vão comprar para o mercadinho, né? Para fazer suprimentos aí das mercearias de bairro. Para atender a própria população dos bairros, mas não precisar deslocar aí para... Para grandes mercados, maiores movimentos, né? Vamos retornar aqui já. Ei, puxadona! Tem um carro parado aqui. O pessoal está aproveitando para arrumar aqui, ó. O movimento diminuiu, né? Olha, passou em cima do cone o carro ali, vocês viram? Ei, o povo não toma cuidado mesmo, viu? Ó, o amigão aqui pedindo para ir para lá. Na época do cone, a galera tudo ali. O outro ali passou em cima do cone. É brincadeira, viu? O pessoal está aproveitando o movimento mais fraco aí para arrumar aqui a via, para deixar bonitinho para rodar aí. E aí, a motoca aqui é gostosa, hein, gente? Cada puxadona é forte. Aqui já liberou. O pessoal tem que prestar atenção no trânsito, pô. Vamos voltar agora aqui rumo a Salvador. Estava indo rumo para lá, para trás do Sergipe, né? Linha verde e tal. Se for retão aquela avenida lá, vai lá para a Caju. Aqui eu já estou voltando para Salvador. Vou procurar um lugarzinho tranquilo para fazer a tomadinha aérea para ver lá de cima como é que está o movimento. Está mais fraco o movimento na rua aqui? Por ser sábado, esse horário? Está um pouquinho mais fraco. Mas eu pensei que ia estar tudo parado pelo terrorismo que a gente vê na televisão, nas mídias sociais aí. Nossa vida! É um desespero. É um terrorismo. Uma galera desesperada. Não sei até hoje, é necessário tanto desespero assim também não, pessoal. A vida continua, pô. Tem que se resguardar, tomar cuidado? Tem. Tem que fazer higiene pessoal, lavar a mão. Não tem álcool em gel? Lava com sabão, lava com água. Né? Mas, gente, não é necessário tanto desespero não, pô. É claro, tem que tomar todo cuidado. Ah, trai, eu fiquei. Tem que tomar todo cuidado para... Não colocar a vida de, principalmente os idosos aí, em risco. Mas também não é para tanto não, pô. O mundo não está acabando também, não. Os idosos aí que estão preocupados, com medo, fica calmo. Tem gente aí que já está matando e enterrando os idosos, né, meu? Pô. Ah, os idosos vão morrer tudo. Gente, calma. Não vou deixar os velhinhos desesperados não, pô. Calma, não é? Tomar cuidado com o radarzinho aqui. Aqui dá multa mesmo. Não tem jeito, não. Aí, vamos devagarinho aqui. Para não tomar murtinha. Aí, pessoal, o movimento está assim, ó. Não está tão parado, não. O pessoal está seguindo a vida quase que normal. É que eu falei. Diminuiu, diminuiu. Mas a galera não está deixando de sair de casa, não. Grande parte. Tomar cuidado aqui. Vamos ver o atacadão aqui, ó. Ó, lotado, galera, ó. Pessoal, tudo comprando as coisas aí. Para ficar de quarentena. Vamos tomar cuidado, pessoal. Olha aqui. Olha o movimento. Da avenida aqui. Da estrada do Coco. Vamos ver lá de cima agora. Vou achar um cantinho aqui para parar. Para registrar para vocês lá de cima. Parar no lugar seguro, é claro, né? Já pensei em alguns lugares estratégicos aqui. Aquele shopping que há um tempo atrás eu filmei para vocês, que estava em construção, inaugurou essa semana. Vou aproveitar e vou ver se o acesso a ele já está liberado. Para a gente fazer o retorno. Ali pela entrada do shopping. Aí, pessoal, como é que está o negócio? Vamos ver lá de cima agora com o drone. Uma Vic Mini. Gosto de uma Vic Mini, hein? Vamos ver se o acesso ao shopping ali está liberado já. Ó, já está liberada. Vou entrar aqui. Ficou meio perigoso essa entradinha aqui, hein? Ainda mais por ser nova. Tem que tomar cuidado. Ah, aqui é o acesso novo ao shopping. Lembra que eu gravei com vocês? Com o FIM X8 SE. Inaugurou terça-feira, se eu não me engano. E se eu não me engano, já está fechado. Ah, não, tem um carro no estacionamento. Ah, mudou o trânsito aqui, ó. Aqui é para o shopping e tem uma retorninha ali. Ah, eu pensei que ia interditar essa entrada. Mas, na verdade, só mudaram. Tem até um carro do trânsito ali, ó. Sinalizando, né? Antes a gente vinha e retornava direto, subia aquela rua direto. Agora é contramão, ó. Agora tem como entrar ali no shopping ou você entra no shopping ou você tem um acesso ali. Luiz Tarquini. Vamos ver como é que está ali. Esse acesso novo aí. Aquele carro lá vai entrar? Ah lá, ficou meio confuso, ó. Realmente ficou um pouco confuso. Ah, tem um acesso lá por trás, ó. Ah, legal. Tem uma moretinha ali. Vamos fazer o contorno. Vamos passar por trás do shopping. Aí tem um lugarzinho legal ali. Para a gente decolar o drone e para a gente ver o movimento ali de cima. Ah, acho que não... Ah lá. A gente de trânsito já deu uma chamada de atenção no camarada lá. Olha lá. Olha lá. Haha. Estava fazendo uma coisa errada. Ficou bem confuso aqui. É novo aqui? Realmente ficou bem confuso. E o semáforo aqui ficou bem demorado. Antes já era bem demorado, né? Quando a gente vinha de lá para cá. Agora para virar aqui parece que está bem demorado também. Ah, o agente de trânsito lá está de máscara. Esperar liberar o trânsito aqui. Vamos ver se vai liberar. Rapaz, que demora. Ah, passou no sinal vermelho o agente de trânsito ali. Agora ficou verde. O cara passou no vermelho, hein? Vai tomar uma bultinha da setup aí. Ah, aqui. Tem um acesso por aqui, ó. Hum, vamos ver onde sai. Primeira vez que eu estou passando aqui. Aqui é o shopping novo, ó. Inaugurou e parece que já está fechado. Ah, que legal que ficou aqui, galera. Olha, que show. O prédio novo da prefeitura. Olha, estava tudo fechado isso aqui, ó. Fizeram uma avenida nova. Uau. Ficou legal, hein? Que show. Tem um retorninho aqui. E aqui dá para ir reto. Hum. O lugar totalmente desconhecido para mim aqui, pessoal. Primeira vez que eu venho por aqui, né? Abriu há pouco tempo. Aí, cidade, parque e shopping. Ah, aqui é Luiz Tarquino. Olha, aqui é o Nimi. Ah, legal. Vamos lá por trás, pessoal. Aqui é a parte de trás do shopping, ó. E parece que tem outro acesso aqui já. Opa, aqui é 40 por hora. Passar 40. Ah, aqui tem outro acesso ao shopping. Vamos entrar aqui para ver. se sai no lugar que eu estou imaginando. Ou se só acessa o shopping por aqui. Vamos ver o que a gente sai aqui. Ah, aqui tem entrada. Pessoal trabalhando ali normal. Um carro parado aqui. É exatamente aqui que eu queria sair. É onde eu parei aquela vez para gravar o vídeo com o FIMI X8 SE. Vamos ver se está tendo acesso lá. Olha, colocaram até uma barraquinha aqui já. É, está fechado de tapume ali. Acho que dá para parar aqui. Não quero parar no lugar muito complicado também, né, pessoal? Porque é difícil, né? Ficar parado na rua de moto e tal. Tem que parar no lugar seguro. Vamos procurar outro lugar. Aqui tinha uma entradinha aqui, ó. Com banquinho e tal. Está fechado. Aqui tem o pessoal trabalhando. Aqui tem toda a saída do shopping. Tem outro lugarzinho ali. Aqui tem que tomar cuidado, ó. É, o trânsito está bem mais leve, pessoal. Mas não está parado do jeito que eu imaginei que estaria, não. Olha, tem o comércio do coco aqui. Olha, estou dando seta para o cidadão não ver, meu. O cara não para, não adianta. Seta é a mesma coisa que nada. Ah, vamos decolar daqui. Tem umas motos paradas aqui. Rapidinho. Só para a gente ver o movimento lá de cima. Olha uma Vic Mini, pessoal. Como é. Tranquilo, ó. Cabe na bolsinha. Olha o bichinho aqui, ó. Tranquilo. Vou colocar ele aqui, ó. Ó. Super prático. Tiro o protetor aqui. Vou colocar o celular aqui no controle. Ah, tem que tirar essa capinha. Essa capinha não fica legal no controle, não. Tem que voar sem a capinha. Vamos ver se uma Vic Mini é prático mesmo. Se é rápido. Papum. É para ser portátil, né, pessoal? Rapidinho. De fácil acesso. Aí, está aí. Encaixado no controle o smartphone. Beleza. Vou ligar o controle. Ligar o drone. Ele está conectando. Aí, já acessou o aplicativo. Voar. Está procurando o GPS. Aí, é uma toca ali, pessoal. Vou fechar essa bolsinha aqui. Está conectando ao GPS. As zonas restritas. Quando eu tentar decolar, vou até colocar aqui, pessoal. Vou gravar a tela do celular aqui para vocês verem. Vou colocar gravador de tela aqui. Beleza. Já está gravando. Quando eu tento decolar, olha o que vai acontecer. Vai aparecer que é uma zona restrita. Precisa de autorização. Então, vou clicar aqui em desbloquear. Está com erro no servidor. Deixa eu ver o negócio aqui. Vou desligar o Wi-Fi. Aumentar o brilho da tela aqui também. Clicar em Yes. Aí, beleza. Agora conectou. Está pedindo aqui algumas... Que eu concorde com alguns termos aqui. Concordei. Confirma. Desbloqueou. Está vendo? Então, é... Deixa eu abrir o mapa aqui para vocês verem. Eu estou na zona amarela. Está vendo? Essa faixa... Concorde assumir. Confirma. Está vendo? Está vendo que tem a faixa vermelha, né? Porque o aeroporto é nessa região aqui. Opa. Estou longe para caramba do aeroporto, pessoal. Longe. Longe. Só que a no-fly zone é bem grandona. Está vendo? A pista do aeroporto é lá na frente lá. Longe. E eu nem vou chegar lá perto. Eu vou ficar só nessa regiãozinha aqui. Só que mesmo assim eles pedem autorização. Pede para a gente ficar ciente, né? Que está em uma área de risco. Ok? Visto isso, já está liberado para decolar. Vou colocar para gravar o vídeo aqui. Eu vou decolar o bichinho. A gente vê lá de cima. Aí a motocona aí, pessoal. Motoca. E não deu o nome para ela ainda não, pessoal. Vocês não sugeriram o nome para a motoca? Ó. Não tem o que é aqui de cima aqui, ó. Da motoca. Vocês não deram ainda o nome para a motoca, pessoal? Tem que dar o nome aí. Show de bola. Vamos subir. Para a gente ver lá de cima o movimento. Não vou ficar zanzando muito, não. Mas para a gente ter uma noção aí se a galera está realmente ficando de quarentena no sabadão ou não. Se a galera está indo para a praia. Olha aí, pessoal. Aí a Avenidona. Eu estou aqui no terreno. No terreno aqui. Não andei com o drone para o meio da rua, nada. E está assim o movimento. Geralmente de sábado, esse horário aqui, é tudo parado, como eu falei para vocês. De trânsito. Principalmente por causa do semáforo aqui. Acumula muito carro. Então, assim, o movimento diminuiu bastante. Lembrando que aqui é a região metropolitana de Salvador. Né? É próximo a capital Salvador. E o trânsito de carro é muito grande. Como se fosse São Paulo. É capital. E o trânsito para lá está assim, ó. Olha aí como é que está. Eu pensei realmente que ia estar bem mais vazio. Vou subir um pouquinho mais. Vou chegar um pouquinho para cá. Vou virar o rádio para lá. Está assim, ó. Né? Pensei que ia estar bem mais. Bem menos movimentado. Realmente. Pensei que ia estar um deserto a rua. Pelo pânico, né? Pelo que eles estão divulgando na mídia. Pelo pânico que eles estão tentando colocar no povo. Mas realmente o movimento diminuiu bastante. Amanhã é domingão. Né? Aí o movimento geralmente inverte. Está vindo muita gente de lá. Do interior para cá, né? Lá da linha verde para cá. Mas está... Não está normal o movimento não, pessoal. Está bem mais fraco mesmo. Né? Mas também não está... Totalmente vazio, né? Mad Max. Como... Alguns querem que fique aí. Aqui é o shopping novo, pessoal. Olha aí, ó. Eu não sei. Não... Não posso falar com certeza. Mas parece que saiu... É... Uma ordem da prefeitura aí. Um decreto, né? Para... Para fechar. Por isso que está fechado. Imagina um monstro desse aqui, pessoal. Quantos empregos em risco. Quantas pessoas em casa. Por causa desse negócio aí. Todo mundo incentivando ficar... Em casa. Não sair. Comércio fechar. Governo, principalmente prefeituras, né? Governo do estado mandando fechar comércio. Imagina quantos empregos em risco, pessoal. Olha esse empreendimento aqui. Olha o tamanho disso. Né? E... Parado. Quanto que está deixando de vender? Quanto está deixando de fatorar? É claro. É um problema grave de saúde? É. A gente tem que ter consciência disso. Mas a economia também tem que girar, né? Olha aí. Parque e shopping. Shopping novo. Realmente... Parece que está fechado. Ó. Nenhum carro no estacionamento. Não estou fiscalizando se está fechado ou não, tá, pessoal? É só questão de curiosidade mesmo. Aqui, ó. A avenida do lado do shopping. Realmente está parada. Né? No shopping não tem carro nenhum. Vamos ter aqui só. Agora, se a gente virar para cá. Tem uma obra aqui, ó. Do riozinho que eles estão fazendo aí. Aqui já é a... A estrada do coco. Tem movimento, mas não está normal, pessoal. Não está normal realmente, não. Está bem mais... Mais fraco. Não é todo mundo que está saindo para casa, não. O pessoal está saindo só para o... Para o necessário. Né? E... Até porque a vida continua. Certo? Isso aí, gente. Está aí. Mavic Mini. Para vocês verem que drone estável. Que drone legal. Né? Vamos dar um rolezinho aqui, ó. Tem um carro aqui. Com certeza da segurança. Olha ali o letreiro do shopping, pessoal. Parque Shopping. Olha aí eu querendo fazer a arte já, ó. Passar por aqui, ó. Tô querendo fazer a arte já. Vamos vir por aqui. Será que dá para passar entre essa coluna aqui, pessoal? Ah, eu vou perder o drone de visada se eu passar por trás da coluna. Mas eu vou tentar. Opa, paredão, coluna. Aê, passei por trás da coluna, pessoal. Por baixo do telhado. Olha o paredão. Que altura. E aqui está a setop, né? Olhando o trânsito aí. Aqui foi a gente... Onde a gente passou agora há pouco. Né? Subi essa avenidinha aqui. Dei a volta lá por trás. Né? Subi aquela rua ali. Maravilha, gente. E eu estou aqui no estacionamento. Olha a motoca lá. Chora e bola. Então, está visto lá de cima o movimento. Vamos pousar aqui. Realmente, a galera está... Está se resguardando, mas o movimento... A vida continua, né, pessoal? A vida continua. Também não pode... Parar tudo, não. O necessário aí tem que... Tem que ser feito. Até porque a polícia está na rua. Bombeiro, né? Serviços essenciais de saúde. Se parar tudo, como é que faz? É ou não é? Está aí, pessoal. Tomar cuidado aqui que está a parede bem na frente, né? Está aí a motocona. Está aqui o tio. Show de bola. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Se gostaram, deixa o like. Inscreva-se no canal. Ativa o sininho. E deixe seus comentários aí. Deixa o nome para a motoca. Ainda não coloquei o nome dela, né? E... Me siga no Instagram aí. Vamos chegar aos 10 mil seguidores logo, pessoal. Deixa eu me enquadrar certinho aqui. Aí. Vamos chegar aos 10 mil seguidores logo. E também vamos... Chegar aos 100 mil inscritos logo no canal Tio DVD Robbins. É importante que vocês compartilhem. Seja membro aqui do canal Tio DVD Robbins. R$ 4,99 por mês só. Você torna-se membro aqui. E... Ajuda o canal. E tem acesso a vários conteúdos exclusivos aqui. Beleza, pessoal? Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém. Amém. Amém.